A Vida Não se esquece o preço que ela cobra Né, meu irmão? Seja o que você quer Certas horas e só que nem sobra Ficar frágil feito uma criança Por quê? Só por medo, por insegurança Ficar bem e o mal acompanhado Não imposto se der Tudo errado Às vezes qualquer um Faz qualquer coisa por sexo Drogas e diversão Tudo isso Às vezes só aumenta a angústia E a satisfação Às vezes qualquer um Enche a cabeça de algo Às vezes distração Mas eu digo Nada disso Às vezes diminui A dor E a solidão Tudo isso Às vezes tudo é fútil Ficar é a época de diversão Nada disso Às vezes nada importa Ficar só não é solução Tudo isso Às vezes tudo é fútil Ficar só não é a diversão Nada disso Às vezes nada importa Ficar só não é a diversão Diversão Sou nous assim Diversão Sou nós sobre nós Diversão Sou nous assim Diversão Sou nós sobre nós Diversão